Bom dia meus amores, bom dia, bom dia gente, são sete e um pouquinho da manhã, já acordei cedo e alguma coisa, agora estou graças a Deus acordando cedinho, confesso que hoje estava um pouquinho mais cansada Deixa eu fechar a porta aqui, pegar a rodação, estou esperando minhas plantinhas novas chegarem, teremos plantinhas novas em breve, daqui a pouco, quer dizer, meu marido já pegou, missão marido nativa de novo, gente, meu maridinho e o maridinho de Wanderlei de novo Se encontrando para passar coisinhas, dessa vez eu mandei uma coisinha para ela também, ai eu quero ver minhas plantinhas chegar, para aliviar um pouquinho delas, né, porque tem muito mais do que vai chegar hoje, mas não tem como trazer tudo de uma vez Na verdade a gente tinha marcado se encontrar essa semana, a gente ia na casa dela, porque o meu exame foi bem pertinho da casa dela, gente, só que ai a gente tinha combinado de almoçar junto E ai a gente ia pegar, ia de carro e ia trazer tudo que ela plantou para mim, separou para mim, que é bastante coisa Só que ai, ela e o filhote ficaram dodões, bastante dias assim, bem dodões, com febre e tal, e a gente observando, né, para ver se dava E eu falei para ela, amiga, não tem como almoçar, dá trabalho, né gente, família é grande, ai no caso ia todo mundo E o filhinho dela doente, e ela bem doente, eu sei como dona de casa que receber visita dá trabalho sim, por mais que a gente goste de receber e tal, dá trabalho, né E ai a gente ficou observando até no final da tarde, do dia anterior ao exame, e ai a Gela percebeu, e eu já tinha percebido que não ia rolar Deixa por uma outra vez, no fim de semana, que os nossos filhos brincam, com a bem a vontade, e a gente conversa, se abraça Nossos maridos também trocam figurinhas, enfim, mas ai a gente marcou para os nossos maridinhos se encontrarem hoje E trocariam mais umas figurinhas meio caminho, sabe, para a mulherzinha deles Eu estou bem empolgada, o Reba já mandou mensagem falando que já pegou as plantas Gente, eu vou tomar café agora, enquanto isso eu vou passar as imagens da câmera para o celular Depois eu vou colocar para carregar um pouquinho a bateria, para a gente ver plantinha daqui a pouco E enquanto isso tudo acontece, eu vou limpando a casa, fazendo as coisinhas aqui, outra ali Tá bom? E aproveitar enquanto a galera está dormindo, enquanto está cedinho também Daqui a pouco a gente se fala, tá bom? Ontem eu fui para a igreja com o Daniel, foi muito bom, deixei minha madrinha em casa, dei carolinha para ela Graças a Deus É um dia após o outro, a gente vai fazendo coisinhas um dia, fazendo coisinhas no outro dia E a gente, vivendo a graça de Deus, fazendo essas coisinhas, é tão bom Ai, Senhor, obrigada, 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 tchau E hoje ele vai mandar, assim, através de uma delas, presentinhos para mim, plantinhas Ai, que lindo Hoje foi aquele dia que acaba tudo, e aí amanhã tem que fazer tudo de novo Mas estava muito bom Eu fiz um macarrão delicioso, hoje eu não comi carne, comi ovo cozido, macarrão Tinha ainda angu, tinha ainda feijão, tinha ainda um chuchuzinho e estava delicioso Ainda rolou uma batata palha Ai, que delícia E aqui tem o meu feijãozinho já separado para eu não esquecer de colocar para cozinhar Que acabou também Música Música Amém. Depois do cantinho, coloquei aqui um feijãozinho de molho pra cozinhar mais tarde ou amanhã. Fiz mais um rolinho, isso aqui eu tinha feito de manhã ainda, fiz já mais um vasinho aqui de rolinho de papel higiênico. Quando eu vou fazer o próximo, eu faço pra vocês verem, mas gente, é muito fácil, é muito fácil. É só você cortar assim, tipo, mais no fundinho e dobrar e se quiser, coloca uma fitinha pra prender, tá bom? Crianças saudáveis brincando de fazer robô, que esse brinquedo é maravilhoso. Ah, o robô já fez, o teté. É, o teté fez e robô, mamãe. Que lindo esse robô. Tá lindo esse robô. E o robôzão lá do Niel também, ó, que lindo o robô do Niel. Mamãe, eu vou ver, eu vou ver, quer ver? Quer ver o quê? Quer ver aqui? Ah, isso aqui é pra mamãe plantar a platinha. Mãe, eu vou até ver aqui. Uma bagunça básica pra quem tem criança em casa, não tem jeito, né? Não tem jeito, a gente arruma e eles fazem, eles arrumam, depois fazem de novo e assim vai. É um prédio que sobe com a corda toda ali em cima, gente. Eu acho que vão fazer ainda mais um andar ali pra cima, porque eles estão levando tijolo, martijou lá pra cima, gente. A gente vai ter que fazer um telhado aqui e a gente vai ficar isolado do mundo. Isolado do céu, pelo menos, se a gente tiver que fazer alguma coisa, porque se for subir ali mais, vai pelo menos até ali, ó. Eita, a gente tá esperando eles terminarem ali, né? Ver até onde eles vão, pra ver que a gente decide aqui o que a gente faz do lado de cá. E aqui, amiguinhas, temos plantas! Tá bem pesado aqui. Ontem à noite foi uma loucura, porque ela me mandava vídeo já assim, tipo, 10 horas da noite falando mas daí eu não sei o que eu vou fazer, porque as plantas não dá pra fechar a caixa. E o que eu faço? Eu taco elas pra dentro e fecho? Porque eu deveria trazer na moto, naquele baú ali, ó. Né? Aí tinha que vir fechadinho, porque senão ia chegar só a terra aqui. Aí eu dá um jeito de fechar estranho, aí ela, mas os três são duro, não dá pra fechar. Fecha, mulher! Ela fechou e deu certo. Chegaram, eu já abri, na hora que chegou eu já abri. Tem umas coisas que vieram pra plantar, vieram só as mudinhas mesmo pra plantar. Tem aqui roseira, tem até couve, gente. Vocês têm noção disso aqui, ó? Couve. Vamos lá, eu vou começar a mexer. Eu tava pensando em dar uma lavada ali na loja agora, porque eu vou deixar ela com o carro. E aí, eu tenho que recolher isso aqui também. Eu acho que eu vou fazer logo as coisas da casa, né? Porque como eu não vou pra igreja hoje, eu posso ficar mexendo com planta até de noite, se for o caso. Se eu não for pra igreja, tipo assim, por enquanto. Porque eu posso resolver aí também, né? Deu vontade? Deu tempo. Então, vamos lá. Vamos começar a mexer. Eu vou cortar as roupas do varado, já tá aqui desde ontem ou anteontem. E como o céu tá bem bonito, talvez eu até coloque logo aquela ali pra lavar. Não sei. Vou trabalhar, gente. Depois eu falo pra vocês o que é que eu fiz, tá bom? Então tá bom. Beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau. E aí 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 E aí